Música Estamos aqui de volta no GTA Eu tô fingindo que eu tô chegando aqui, mas as marcas de pneu Me entregam, né? Fingi que eu tava chegando Pela primeira vez Olha aí, ó, uma coisa que todo mundo queria ver há muito tempo A caverna dos corpos O buraco dos corpos mortos aqui perto da área 69 Isso aí são os aliens, tá ligado? São os aliens Descartados ali pelos militares Da área 69 E ok, aqui tem uma bobcat Sempre presente, meio flutuando Eu não sei porque ela tá flutuando O que a gente vai fazer agora é o seguinte É... a gente vai pegar o jetpack E começar A tirar mais fotos, né? Vocês sabem que no episódio passado A gente começou a tirar as fotos Lá de San Fierro E pra fazer esse rolê Das fotos e os outros colecionáveis A gente vai usar o jetpack Que vai ser mais divertido, tá? Pelo jeito aqui era um dos respawns de BF Injection, né? Pra quem quiser pegar Caralho, essa pedra é desgraçada, hein? Quem quiser pegar os carros da exportação Ali fica o BF Injection Tava comentando com o pessoal agora Já tá dando saudade o rolê dos carros A gente passou praticamente metade do jogo A gente passou praticamente metade do jogo Colecionando carros pra levar Pra exportação lá E foi um rolê muito da hora, mano Agora são 20 horas Eu quero começar de dia essa porra aqui Então... Vamos salvar o jogo aqui Vamos começar de dia Eu acho engraçado Toda vez que eu introduzo O que vai ser a gravação, né? O pessoal fala que eu sou ator É que eu falo de um jeito um pouco mais Um pouco mais Energético Enérgico No início dos vídeos Mas eu não falo o tempo inteiro desse jeito, tá ligado? Depois dá uma acalmada, entendeu? Então tá, vamos lá Vai ser uma longa Um longo trajeto aqui, ó Eu tenho do meu lado aqui Um... O Paint O Paint Com a localização exata das fotografias Porque obviamente eu... Eu não vou fazer esse negócio Procurando as fotografias Que nem um retardado, né, mano? Eu peguei um mapinha aqui Pra gente fazer o negócio mais acelerado Tá? Vai ser um rolêzinho Um pouco demorado, né? Porque o jetpack é... É demorado de usar Tentar não passar aqui pela... Ok Ih! Ah, errou! Foge, gordinho! Foge! Achei que o limite, ela... Era na rua ali, mano Tipo, o limite não é nem na cerca Nem na rua É além disso É, na verdade Dá pra ir mais rápido com o jetpack Eu acho Se a gente encostar no chão Pelo menos dá a impressão De que ele vai mais rápido Opa, opa, opa Opa, opa, opa Opa Caralho, pegou no bumbum do... Do CJ cosplay do Big Smoke Mas não deu dano Ainda bem Passando aqui pelo Glendale Campo de trailers aqui Com dois Glendales Ah... Esse bar aqui dos UFO, né? Tem alguns easter eggsinho aí de UFO Isso me lembra que o GTA San Andreas era famoso por ter alguns mistérios relacionados a UFOs, né? OVNIs Mas... Mas nunca tinha de fato o easter egg Era apenas indícios de easter eggs, entendeu? Então existiam algumas teorias de que iria surgir, sei lá, um ET, uma espaçonave, um bagulho assim O disco voador Mas de fato isso, até onde eu lembro, não aconteceu no GTA San Andreas Mas aí a Rockstar aproveitou e enfiou isso tudo lá no GTA V Mano, aparece uns 20 OVNI por segundo por metro quadrado naquele jogo, né? Ó, se pá, a gente já pode começar aqui mesmo Deve ter alguma foto aqui, ó Vou abrir o meu arquivinho do lado Deixa eu ver aqui, deixa eu ver aqui Abrindo o Paint Abrindo o Paint Só, segura um pouquinho Tá, então temos logo de cara duas fotos pra fazer nessa ponte aqui, ó Já dá pra começar aqui o rolê Não, é melhor eu... Melhor eu deixar o negócio aqui embaixo, né, mano? Senão eu não consigo pegar mais, né? Quero usar o jetpack até o fim, mano Tá? Vamos ver onde é que fica, então É, em algum lugar por aqui Talvez... Ali, olha Então, vambora Então é assim que vai funcionar, ó Ó o gordinho correndo rápido pra caralho, rapaz Uh! Ah, Big Smoke! Sobe aí, mano Sobe, 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 sobe Pula, aí, aí, rapaz Próxima fotografia deve ser No mesmo estilo, ali, no mesmo lugar Vamos ali, rapidão Só saio aqui e desgruda, mano Desgruda Imagina se roubam o jetpack, mano Que sensacional, velho Então É em algum lugar aqui, tá? Vou chegar um pouquinho mais perto Inclusive, eu tenho que lembrar de De fazer a marcação aqui, né? Mas eu tenho que demarcar os Os que eu já fiz Tá ligado? Daí eu não Eu não repito o processo Tá vendo? Ah, é um pouco mais colado Um pouco mais pra cá Talvez nesse lado Ah, 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 ah Onde é que tá? Onde é que tá? Ali Beleza Se apareceu e eu não vi Eu sou cego Tá marcadinho Então agora Tem um aqui do lado Já Aqui nesse prédio Peraí O bagulho vai ser relativamente rápido, tá? Ah Os colecionáveis mais demorados Mesmo vão ser as ostras, né? Porque a gente não Tipo, a gente tem que entrar no mar e tal, né, mano? Mas aí eu vou fazer de barco Eu aposto que tá no topo dessa torre aí, mano Topo dessa torre Não tá, mentira Olha Ah Não é tão óbvio assim, ó As localizações Olha só que engraçado Não tá sendo tão óbvio assim, tá ligado? Tá marcadinho já Já tem outro mais ou menos Aqui assim Descobrir isso aqui na raça Deveria ser muito mais legal, tá ligado? Eu até faria o rolê de descobrir na raça Mas isso ia levar dias Entendeu? Descobrir na raça Qual seria a melhor forma? Seria Pegar o óculos de visão noturna E sair Sair passeando pela cidade Inclusive a gente pode fazer um experimento Pra ver O que exatamente a gente enxerga Com o óculos de visão noturna, tá? Ou então A gente vem aqui nos locais Da meia-noite Às cinco da manhã Tá? Que... Aí os brilhos aparecem também Tá, onde é que é o local? Aqui em algum lugar Nunca tinha visto de cima essa porra aqui, ó Ali tá aí Pão Tá marcadinho Então já tem um logo em seguida Aqui mesmo Nesse... Nesse parque aqui Subindo esse telhado aqui Vamos ver Ops 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 Sobe Sobe Lugar aqui Segunda marcação Ah, na ponta na verdade Parece que é nessa ponta aqui Não É na rua Colado na rua Deve ser na frente daquele negócio ali Vamos ver Posso que aqui, ó Pier 69 Aê, rapaz Beleza Tá marcadinho Mais dois aí Vamos para o trigésimo segundo A informação aqui Tanto faz a numeração, né? Mas é que tem uma numeração no mapa Que eu tô vendo aqui, mano Exatamente aqui Aposto que é ali embaixo Nesse buraco Eu vou começar Olha o submarino Começar a adivinhar os locais, mano Tipo, antes de chegar neles Tá ligado Ou no submarino Ah, no submarino Exatamente Já tem de marcado aqui Você também Vamos direto então Pro navio, mano O próximo tá lá no navio Aquele navio mesmo O navio do Do véio ninja É não Com jetpack é tranquilaço Não tem mistério não, mano Mas como eu disse Deve ser um rolê legal Tu fazer isso aqui Mais na raça Vamos ver onde é que se encontra Lá está mesmo Beleza E é fácil porque Tipo, tu pode simplesmente Dar um zoom enorme Tu não precisa chegar no lugar, né? Não é como se fosse um colecionável Aí Nas ferraduras é que vai ser um pouco diferente Nas ferraduras e nas ostras Nas ostras a gente vai Ter um pouquinho mais de dificuldade Pra encontrar O próximo tá lá em cima Provavelmente O lugar dos easter eggs Ou um pouco abaixo Eu vou até embaixo Aqui, ó Não vou nem subir lá Até o topo Eu já subi Ou aqui embaixo Pode ser aqui embaixo, hein? Vamos ver Vou pousar Tá, aqui tá bom Ah lá, ó Bum Bum Tá marcadinho Ó, o próximo Mais ou menos aqui assim Eu vou fazer um círculo Ao redor da Da parte de San Fierro Eu vou circulando O negócio A gente aproveita E dá uma olhadinha Em locais Que a gente nunca Viu direito Né? Tipo esses laguinho aqui, ó Com a cachoeira Umas coisas que a gente Não para pra ver direito Porque a gente tá sempre Correndo de carro Tá ligado? Passar pela loja Dos donuts aqui Tough Nut Aqui mesmo No meio da rosquinha No meio da rosquinha Rapaz Ó lá Previsível o local, mano Dá pra meio que adivinhar Quando tu tá chegando Perto do lugar Dá pra meio que adivinhar Onde é que é, sabe? Próximo é Aqui Tem dois aqui Na verdade Podia pegar as ferraduras Ao mesmo tempo Ah, tudo bem, mano Não tem problema não, mano Eu vou fazendo Tô fazendo assim mesmo As ferraduras, na verdade Elas ficam lá em Las Venturas Né, mano? Cada cidade tem o seu colecionável, né? Na verdade Eu acho que não Ferradura é só em Em Las Venturas, mano Aqui está E o outro tá Aqui na parte da frente, cara Aqui Talvez aqui Eita, caralho Sem querer isso aí Engraçado que tem uma câmera aqui Diretaço É meio que um hint, ó Meio que um hint Agora são 18 horas Ó, quem sabe Daqui a pouco Chega a madrugada E a gente começa A observar os brilhos, né? Os tais dos brilhos Que tem Teoricamente Eles indicam aí A localização Das fotos Tá Próxima foto é Nossa Tem um lugar aqui Que tá cheio, mano Tá cheio Lotado Começa aqui, ó Um monte Ó Eu vou até Dar uma olhadinha Aqui de cima Pra ver se eu vejo Alguma coisa Porque tá lotado Nesse Nessa quadra aqui Ver se já observo Alguma De longe Não dá pra ver nada Mas a primeira É Mais ou menos aqui Nesse prédio Aqui, então Olha Já tá marcadinho Então o próximo É um pouco mais Pra baixo Ali, ó Isso aqui é uma Outra missão, né? Segundo o pessoal É só pegar essa bike Aqui que começa a missão Eu podia aproveitar E fazer agora No meio desses bagulhos Aqui, tá ligado? Já que eu tô aqui Mas a foto Ainda eu não encontrei Deixa eu ver Com mais precisão Onde é que fica Segundo o mapa É exatamente Onde eu marquei, mano Exatamente aqui Talvez do outro lado Da quadra, mano Bom, vamos Fazer o seguinte, né, mano? Fazer uma pausa aqui Pra fazer esse rolê Tal do rolê das entregas Só que o jetpack Ele O problema é que ele vai sumir, né? Esse é o problema Eu queria Peraí Aqui, ó Porra Finalmente Eu acho que eu consigo Guardar o jetpack Em alguma Alguma Garagem, eu acho Eu vou guardar ele ali, ó Vamos ver se rola Desvirtuar um pouquinho O bagulho Porque eu vou aqui Na hip shopper Fazer essa tal De entrega aí Segundo o pessoal É só pegar a moto E... E começa o negócio Pronto Fica aí Será que não dá pra guardar? Tá Se não der pra guardar O jetpack Paciência Depois a gente A gente continua Um pouco sem o jetpack Tá ligado? Não precisa fazer tudo Com o jetpack Vou dar o corridão agora Era aqui Pra pé mesmo Inclusive eu já posso pegar Os outros que tem Nos arredores aqui, ó Deixa eu ver Tem alguma Aqui onde eu tô Exatamente Tá Aqui nesse parque Provavelmente Exatamente aqui É onde tá Marcando ali Segundo o mapa Talvez seja Nesse parque Mas... Em algum outro lugar Aqui Aqui não é É um cemitério Isso aqui Na verdade Nada aqui, mano Aqui tem mais uma Que eu tô vendo Tá Marcadinha já A outra era Era aqui Nesse cemitério Ali Ali Beleza Já foram 23 e 50, mano Quase na metade já A gente começou ontem Na verdade, né Tá Então pausa pra moto Aqui Vamos ver qual é Parque de mortos Dirige a moto pela cidade E lance os itens Pelas aoréolas De entrega Vamos ver qual é Que é É Nossa, esquerdo Nossa Eu achei que ele ia usar Tipo Achei que ele ia dar tiro Com a submachine gun Se eu apertasse o mouse Sabe Achei que seria Outro botão Errou Três itens a bordo Pelo jeito Só tem mais um lugarzinho Não sei quão simples É essa missão Tá ligado O que a gente pode fazer Logo depois de terminar As fotos É as missões de Valete Né Já que a gente tá Em San Fierro Aproveitar Vamos ser eficiente Vamos ser eficiente Vamos ser eficiente Mas é melhor parar a moto Antes de Entregar Ou então Mano Fazer um lançamento Com timing bom Esses dois últimos Que eu tentei Não foram bons Tá Bom trabalho Vamos calcular sua parte Nos lucros É só isso É só Ah tá Eu pensei Simples demais Tá ligado Vamos ver onde é que é Melhor começar Vamos começar por aqui Eu fiz a marcação Sempre faço a marcação Mano Entregador de farinha Exatamente O que mais seria Né mano Farinha de mandioca Né rapaz Óbvio Farinha de mandioca Puta que pariu Eu tentei de novo Fazer o bagulho Não consegui What? Porra Que? Tá de sacanagem comigo De novo Pelo amor de Deus Qual é o problema Dessa porra mano Lança mais rápido Mais forte Essa porra aí mano Vamos ali Vamos ali Pelo menos moto Não dá pra capotar Né mano Até pra cair da moto Mas capotar não dá Oh stop Oh stop Oh stop Segurar o botão Dessa vez Pra lançar o negócio Então entregue Pra esse aqui agora Mais uma Da série de missões Que eu não fazia ideia Que existiam Tá ligado Do GTA San Andreas Olha Quando a gente for fazer O GTA Vice City De novo Aqui em live Provavelmente Provavelmente Também vai ter Muita coisa Que eu não fazia ideia Que dava pra fazer No jogo Tá ligado Vai fazer Acho que seria Um rolê legal Também Tá ligado Fazer o 100% Do Vice City Vamos lá então Tem 3 minutinhos Como é ruim Conduzir pro San Fiero Né mano Lugar de difícil Acesso Tem umas lombas Nesse sentido Las Venturas É muito melhor Montar a saideira Dessa aqui Agora foi Recebamos o pagamento Só um minutinho Chegar daquele jeito Mano Diretaço Caralho Que filho De uma puta Né mano Tinha que fuder Meu rolê Ia chegar Certinho Pelo menos Não falha a missão Né Deus o livre É Ok Dois mil dólares Mais um rolê Aqui Consegui Onde é Onde a gente vai Primeiro Vamos ver Vamos ver Vamos ver Vamos ver Vamos começar Por aqui Onde a gente vai Onde a gente vai Onde a gente vai Não me engane! Descubra! Descubra! Retasso pra lá agora Eu não sei se as outras entregas são feitas com a mesma moto Ou é uma moto diferente, tá ligado? Tipo, nas outras cidades Primeira vez que eu to fazendo isso aqui Mano Pfff Por de Deus Tem dois só ai mano Esse salto único eu já tinha feito Eu acho Mas saltos únicos não contam pro 100% A gente pode fazer até Mas não conta, tá ligado? Mano Pelo amor de Deus Pega Que isso? Vai tomar no cu Esse jogo tá de cheiração com a minha cara mano Ah Tá bugado, tá bugado Será que eu to entendendo alguma coisa errada mano? Olha ai Não, tá bugado, tá bugado É, deve ser o frame rate Provavelmente é o frame rate ai Provavelmente Provavelmente é o frame rate Tipo, eu tenho que pegar o bagulho de volta, tá ligado? Meu Deus do céu Pega, pega Vamos de novo Vamos de novo Beleza, então vai depender disso agora Não quer funcionar Meu Deus do céu Ah Ah, não tá funcionando não manos Quanto tempo eu vou ficar aqui mano? RNG RNG Total RNG velho Olha isso Tá bugado Não vai mais Aeee, finalmente Meu Deus do céu Pô, agora eu tô putasso Eu não quero mais fazer essa porra não mano Porra Me tirando Vai tirando com a minha cara Chuva Ah Minha moto tá, tá esfumaçando já Filho da puta Foi tu que bateu em mim Ah não Desgraçados Vou ter que ir lá consertar minha, minha motinha Consertar, tá Ó Bom, dá pra começar por aqui Daí a gente reparar a moto Ai meu Deus Ai meu Deus Ai meu Deus Reparar essa moto aí mano Seis minutos agora Oito bagulhinhos a bordo Chegou o primeiro lá mano Muita problemas Ó Ó Tá sem som agora Começa por lá, lá diretaço Ó Quanto tempo, quanto tempo até eu conseguir Olha aí Ixi rapaz Ixi Pessoal Cancela o 100% Vamos encerrar as lives por aqui Vai rolar não mano Filho da puta Filho da puta Mano, se cada um precisar de vários minutos Olha isso Não vai dar pra fazer não véi Até lancei um segundo ali mano Tá Vamos ali consertar a moto rapidinho vai É É O bagulho não Não estragou a missão Então tamo, tamo de boa Vou começar por esse aqui agora O que eu vou fazer agora é o seguinte ó Como eu tenho vários sobrando Eu vou lançar sem parar mano Até funcionar, tá ligado Bitch Tá complicado isso aqui mano É que antes eu tinha só um, tá ligado Agora eu tenho mais de um Então Agora é tranquilo Se eu tivesse tentando acertar o poste Eu não acertaria o poste Mas como eu não quero acertar o poste Eu acerto o poste Vamo lá É, dessa vez foi de primeira Ainda bem Quatro minutinhos vai ser tranquilo Vamo ver aqui Vamo ver aqui Pior que eu to perdendo esse bagulho hein mano Eles vão perdendo hein Não é uma boa ideia não mano Eles vão sumindo sabe A medida que eu vou lançando O bagulho simplesmente não funciona mano É muito aleatório Às vezes ele lança forte Às vezes não E não muda nada Segurar o botão ou não Tá ligado Não muda nada É completamente aleatório isso aqui mano É completamente aleatório isso aqui mano Caralho Caralho que missãozinha merda hein mano Ah finalmente Mais três ainda Eu tenho exatamente três Eu não posso Perder eles Os pacotes Ou para de inventar desculpa aí pro bagulho não tá funcionando mano Aceita logo que o bagulho simplesmente não tá funcionando Para de inventar desculpa aí mano Já mostrei várias vezes que o negócio simplesmente passa pelo meio da argola e não vai mano Então para de inventar desculpa mano Esse aí foi de primeiro ainda bem Tenho dois minutinhos Esse tecido da moto não perde a missão tá Mas eu acho que não dá para entregar os pacotes A pé tem que ser Com a moto Dois minutinhos mano Vamos torcer para esse aqui ser de primeira Vamos perder tempo Foi de primeira E eu não posso perder o bagotinho Foi de segunda Tá valendo Minuto e quarenta Vamos ver onde é que é esse aqui Tá Aqui na frente Esse aqui vai ser Vai ser logo depois do Aliás Bem pertinho do Ponto final Esse aí eu errei de verdade Pega carai Meu Deus Um minutinho Pega porra Não quero perder o pacote Ai meu Deus Vamos porra Pega Um minuto Um minuto Um minuto Para o fim do mundo Olha isso Não funciona Que agonia Não porra pega Pega Ah 25 segundos Ah finalmente foi 21 segundos Ah tranquilo Tranquilo Meu Deus do céu Que missão insuportável mano Bagulho bugado do caralho 15 segundos Eita caralho Vai 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 Tranquilo Meu Deus Queira Deus que seja a última Puta que pariu Tem mais essa desgraça Não tem não Aê filha da puta Ai meu Deus Olha a desculpa Os caras arrumando desculpa no charco A moto tem que estar em movimento Tem que ser mais longe Tem que ser mais perto Para de inventar desculpa Tá bugado velho Aceita logo O bagulho tá bugado velho O bagulho tá bugado velho Vamos ver se agora A minha Meu bagulho tá ali Tá ali já Já não Ainda Deu certinho hein mano Puta que pariu velho Foi até mais emocionante Mas foi irritante pra caralho essa porra Puta merda mano Ops Ah foi embora Triste Tá tudo bem Vamos de moto mesmo Próximo tá Ah Aqui Que bagulho tosco velho Ó Ah Depois eu Antes de começar a próxima missão de entregas Eu vou dar uma pesquisada Pra ver se isso acontece com frequência Com outras pessoas Tá ligado Tá, tá marcadinho Os próximos são Aqui assim Puta e pior que a gente perdeu né mano Passou uma madrugada aí Aliás Não, tudo bem Ah, eu posso salvar o jogo pra avançar Porque eu quero ver os brilhos da Da Um Vocês viram? Um policial falou pro outro Você dirige como minha ex-esposa Tipo, de madrugada vai aparecer o brilho das câmeras né E a gente vê de uma forma Um pouco diferente o negócio Tá ligado Por cinco minutos né Dura cinco minutos Ou seja, cinco horas Da meia-noite às cinco Puta, puta rolê aqui agora mano Tem duas câmeras aqui Uma se pai nessa torre Que diretaço Deixa eu ver E aqui é onde ficava o comet, não é aqui? Eu tô confundindo Olha lá E o outro tá ali Beleza Mais dois marcadinho O cerco tá fechando rapá Próximo tá aqui assim Segundo mapa é exatamente aqui Talvez... Ali Tava atrás do bagulho Final build construction Até um pouco afastado aqui Deve ter... Deve ser no alto aqui Ali 50 Agora a gente vai lá Não, esse aqui eu já peguei Pera aí O que... O que eu tô vendo agora eu já peguei Aqui ó Aqui ó é aquele que eu já peguei Tá Eu só esqueci de marcar aqui ontem Bora No pézão Hum 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 O próximo já é aqui atrás Agora é 19 horas Daqui a pouco começa o rolê dos brilhos O tal do rolê dos brilhos Olha lá 24, 25 Vamos ver O 24 está aqui Essa torre aí, certeza Próximo já está aqui Olha, em cima daquele telhadinho chinês Ou não Opa, arma errada Não, não é em cima Não é tão óbvio assim Marcadinho já então Próximo está aqui Olha só Eu acho mó da hora esse prédio aqui Tipo, interessante É só nessas ocasiões que a gente realmente observa Esse tipo de construção aqui no jogo Tá ligado Parece o, sei lá, mano Torre do Drácula Aqui no meio de San Fierro E esse pá Esse pá deve até representar algum prédio da vida real Sabe? Interessante 43 está aqui assim Olha lá Caralho Esse é longe Nada que um zoom não resolva 26 Está mais ou menos a Aqui assim Aí ó No meio desse portal aqui Nice 22 horas Daqui a 2 minutos Os bagulho começam a brilhar Teoricamente E a gente podia Olha a câmera aqui A gente podia também testar o Night Vision Sabe? Durante o dia Para ver se Para ver como é que funciona 27 Aqui assim No Bugger Schatz Bugger Schatz O rolo de filme está no final já Tá, ó A gente fez 37 Faltou um 13 Mais ou menos aí Um terço para acabar Vamos ver onde é que é Esse negócio agora É aqui Ah, obviamente Tem um lá no meio Da Lombard Street Olha o carro passando ali A Lombard Street Que no jogo Obviamente tem outro nome Mas na vida real É a Lombard Street A rua Cobrinha Sabe? Tem um no meio dela também Tem essa igreja, será? Vou aqui em cima Ali 38 Ó, vamos agora Na Lombard Street Tem uma ali no meio Ó, no GTA O nome é Não mudou o nome aqui? Não deu o título? Bom, azar Número 40 Tá aqui É não Tá sendo bem rápido Porque a gente tem a localização Aqui do lado, né No meu mapa Do lado O cara ainda não chegou Meia-noite, mano Vai começar agora Mas se fosse na raça Eu acho que seria Bem mais legal na raça Mas ia demorar Muito mais tempo Muito mais tempo Imagina Tem que passear Pela cidade Procurando o bagulho Tá ligado? Ó, vai começar agora Pronto Agora teoricamente É pra ter uma luz Mesmo sem a câmera Tá? E é nesse prédio aqui Ah, deve ser ali dentro, né Será que é aqui dentro? Será que existe agora Um motivo pra esse negócio existir? Será que vai ser aqui dentro mesmo? Não sei Ah, vai ser sim Vai ser nesse monumento aqui, ó Ali, ó Aquela luz ali, ó Tá vendo? Aquilo ali é a indicação do Do local E só aparece entre meia-noite E cinco da manhã Tá? Pera aí que Eu tenho que marcar os bagulhinhos aqui Ó, vamos ver o próximo O próximo provavelmente vai ser No meio desses prédios aqui Olha, no final das contas Se pá tá sendo até mais rápido Vou fazer de moto Do que de jetpack, mano A não ser que o próximo seja lá Dá pra ver a luz? Ó, dá pra ver a luz, ó Viu? Ó lá Vai ser ali mesmo Beleza Trinta e seis Bora Ali no topo daquele prédio Ou na frente Ó, as missões dos valetes A gente vai fazer logo em seguida Cadê o brilho, manos? Procurar o brilho Atenção Uma hora e meia da manhã Procurar pelo brilho mesmo Nossa, ó Lá em cima, mano Ó, nem Nem tá renderizando o brilho De tão longe que tá, mano Puta Essa vai ser difícil, mano É nem tanto Nossa, esse zoom também É monstruoso Já ia pulando pra moto Mas eu vi que era polícia Não atropelou a minha moto Não, 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 não 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 Não, não 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 Aí, ficou pra trás Beleza Pela puta Vai levar a minha moto embora Caralho Próximo tá aqui No meio desses prédios Cadê o brilho? Dá pra ver o brilho? Nossa, deve estar no alto Ah não Lá no meio 44 de 50 Só faltam 6 A próxima é Ah, tem várias fotos Nessa região aqui, ó Ó Essa região aqui, ó Quase no Mount Chiliad Falta uma última foto Aqui na cidade Que é aqui Depois Tudo lá pelo Perto do Mount Chiliad Tchau Tchau